E os acreditando e desacreditando, ele nunca vai te deixar na vó Meu bando pulando dos tantos solares, tomando toda a sua cidade Não sou o cara, mas que futebol, piro De bares em bares, meu nome não sai, eu chego aqui lá na sua vida Tava mexendo, arrumando a... Oi, mano, aqui! Opa, olha o Yas aqui, ó Ele mata porque é muito fácil, né, ele vai andar Muito fácil mesmo, de ativar o bagulho dele Ih, tô chegando, tô chegando Ele deu ignite, tá? Ih, tô com esse sanguezinho aí, velho Parece que é triste, hein? Dá nada, velho Ah, tá do TP, velho É, tá do TP Vou ficar de boa com esse cara, level 3 eu amassi ele Fazer uma armadurinha aqui já era E eu tô com muita regeneração de vida também Nossa, não, esse ass é ruim, viado Esse ass é ruim, viado Esse ass aqui é ruim pra caralho Coitado, mano Esse ass é ruim dela, esse ass é ruim dela Coitado, cara, o cara é ruim dela O cara é ruim, o cara é ruim, o cara é ruim Nossa, o cara é muito ruim Ah, ele tem maldade, hein? Que maldade você fez comigo Porra, mano Vai tomar no c***, mano Porra, pelo amor de deus, cara. Ah, velho, de novo aqui, porra. Caralho, olha essa skin, velho. Matou, matou, matou. Morreu. O cara não tá aqui. Cuidado aí, tá? O cara não tá aqui. Eu tô vindo pra cima, velho. Tá level 5 ainda, eu tô level 7. Não, eu só flechei que o cara tinha Ignite, velho. Olha os filas, os caras não queriam me daivar. Ah, tu vai TR, né, velho? Tu vai TR. Pô, acho que tu mata os dois, velho. Ou não, né? Pega o Iaça, primeiro. Pega o Iaça, primeiro. Acho que eu não vou ter o Iaça. Ai, velho, que desgraça, bicho. É muito ruim você jogar pro cara que é cagão, né? Ó. Filos miltou. Mata não pro cara miltou. Olha que da hora, ele ficou com as asas. É, tá bom. Fica de andar. Tá bom. Ah, volte é. É. Tá bom, falha aí. O Fala tu? Fala tu, porra, esse desgraçado só tem sorte. Esse cara ia subir de novo. Vou vazar aqui. E o Yasuo... Olha lá, olha lá, olha os caras aqui. Olha os caras aqui. E o Yasuo tá na saga dele, ficar 0-10 aqui. Cara, olha, você morreu bem, morreu. Você tá level 11, o Yasuo tá 9, porra. O que eu falo, tem muita gente que tilta no LoL, mas a galera não presta atenção no jogo, velho. Às vezes você tá 0-2, mas o cara no top é tá 0-3, tá ligado? Tá ligado. Tá tranquilo. Vou levar essa... Mais uma wave aqui, vou fazer... Se o cara pega mais aí, ele tá aqui. Não sei o que o Swain tá pensando não, mas... Não tem que pegar nada aqui não. Matou, boa. Caralho, aí sim, hein. Eu falo, porra, eu falo que é a Irelia. A Irelia vai pra lá e ele gira pra cá, aí tem que ele dar uma nova wave, tá ligado? Eu falo, porra, eu falo, eu falo que é o Swain. Não, não tem que pegar nada aqui. Eu falo, eu falo que é o Swain. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Boa, 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 boa. Bora, Silas. Bora. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa.